Olá, muito bom dia a todos, a todas é um enorme prazer mais uma vez estar aqui nesse enorme congresso da UFBA 75 anos que tem atualmente mais de 13 mil inscritos e mais uma vez mostra o poder que tem as universidades os espaços de produção do saber nas discussões de temas contemporâneos importantes para todos nós então eu queria apresentar essa mesa Pluricentrismo Linguístico e Interculturalidade no Ensino de Português Língua Estrangeira que tem a minha presença de Leise Mendes da Universidade Federal da Bahia o professor Bernardino Valente Calossa da Universidade Mandume Niendemofaio, Angola a professora Josefina Ferretti da Universidade Pedagógica de Maputo Moçambique e a professora Micaela Ramon da Universidade do Minho Portugal como vocês veem é de fato uma mesa pluricêntrica e eu tenho muito prazer de estar aqui com esses colegas queridos para a gente mais uma vez conversar sobre a nossa língua portuguesa então a primeira apresentação será do professor Bernardino Calossa Muito obrigado professora Ed Leise A minha apresentação é mais uma uma abordagem que remete para o pluricentrismo a consolidação do pluricentrismo angolano da língua portuguesa e por isso eu intitulei padrões de aquisição contributos para um ensino intercultural sabemos então que em África o português é língua oficial em Angola Cabo Verde Guiné-Bissau Guiné-Equatorial e em São Tomé e em conjunto eles fazem pouco mais de 50 milhões de falantes mas Angola e Moçambique constituem dois grandes centros em imersão e são vários os fatores que permitem que este processo aconteça entre fatores internos aos indivíduos falantes até os fatores externos a estes indivíduos e podemos então fomos dar uma olhada nos dados do observatório de português da língua portuguesa e vimos que os dados atuais remetem para o Brasil como obviamente como o maior país de língua portuguesa e depois imediatamente a seguir ao Brasil já está Angola e depois está Moçambique e muitos outros países os outros países da comunidade de língua portuguesa entretanto os dados referentes à natalidade mostram dados muito interessantes vamos fazer um pouco de futurologia mas os dados demonstram que Angola e Moçambique são os dois países com uma taxa de natalidade muito elevada então este é um indicador interessante para o futuro da língua portuguesa porque o número vai aumentando a cada dia que passa e Portugal e Brasil reparemos aqui que se encontram numa posição menos favorável em questão de taxas de natalidade porque as suas percentagens são muito baixas é claro que só isso não diz muita coisa porque fatores como de natalidade estão associados a outros fatores como é o caso da própria mortalidade e por aí adiante que também seria um dado interessante para sabermos de facto qual é então a margem de desenvolvimento da língua portuguesa em termos de falantes entretanto apesar de tudo isso parece que há uma coisa certa há mais centros do que habitualmente se admite portanto centros da língua portuguesa se partirmos do conceito prototípico de pluricentrismo que é a constituição de um de um território como sendo um centro de língua portuguesa então eu demonstro eu exemplifico estas afirmações através de três investigações que nós realizamos a primeira tem que ver com a utilização dos críticos nós tentamos verificar em alunos do ensino médio a concluírem o ensino médio angolano para perceber até que ponto é que esta estrutura como apresentam as gramáticas e em Angola estamos a falar de gramáticas portuguesas de Portugal ainda que é o politicamente correto é é é é é é é os alunos verificamos é é é 21% destes alunos e a pesquisa é na pesquisa participaram 64 alunos da zona urbana 24% destes não reconhecem ou seja é só que reconhecem a mesóclise portanto o restante não reconhece a mesóclise apenas 21% destes alunos é que reconhecem a mesóclise como sendo forma correta de falar português e os a mesóclise é muito normal é dizer te vi te falei te encontrei e por aí adiante e não vi te encontrei ou falei como recomenda o padrão padrão europeu então isto é um dado interessante porque representa uma ruptura muito grande sobretudo este reconhecimento da 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 mesóclise ou seja da próclise em contextos de ênclise este é um dado importante porque representa uma ruptura com aquilo que nós consideramos ser o correto então temos aqui uma informação importante para os professores e não só num segundo estudo em que nós tentamos perceber a aquisição do plural envolvemos constituímos uma amostra de 56 alunos que se encontravam no terceiro e nono anos e nono anos e estes alunos aos mais novos chamamos de bilingues mais novos e os mais velhos bilingues mais velhos estes alunos ao formarem o plural apresentaram imensas dificuldades e a maior parte destas dificuldades traduziam-se na omissão da marca do plural como eu sei que acontece no Brasil também a omissão da marca do plural ou também chamado de plural vazio portanto ou plural ainda por defeito é uma realidade na variedade angolana da língua portuguesa e este é um fenômeno chamemos assim representativo porque está um pouco por todo o país então frases como os carros mano as mães e por aí adiante são muito comuns então quando a terminação do nome deve ser substituído por ains ou oins o problema aumenta mais ainda o que quer dizer que estas estruturas apresentam-se como muito problemáticas na variedade angolana e a omissão da marca do plural já pode ser considerada como sendo um fenômeno que está aí está presente que depois de descrito obviamente pode ser pode ser considerar como sendo própria desta variedade um terceiro estudo que fizemos realizamos também tentamos verificar a concordância nominal do padrão europeu portanto queríamos ver como se faz a concordância no padrão europeu também os nossos alunos conseguiam reconhecer esta maneira como sendo a maneira correta e então podemos verificar através do primeiro gráfico que quando um determinado nome é masculino mas tem o índice temático A como a palavra o mapa apresenta-se como sendo mais problemática para a formação da concordância portanto a tendência é da não realização da concordância com estes nomes porque obviamente a sua terminação não coincide com o índice temático porque tem-se dito que quando o índice temático corresponde com a terminação da palavra a concordância acontece com muito mais facilidade como os carros as casas os carros terminando em os é masculino e as casas terminando em as é feminina esta palavra então a concordância acontece com muito mais facilidade entretanto na palavra como mapa que sendo feminina o índice temático é A sendo masculina digo o índice temático é A ali há mais problemas na realização da concordância porque parece haver uma confusão nos alunos começar com um determinado determinante e não terminar não coincidir com o índice temático lá no final então os índices temáticos em E como a PONTE ou o PENTE também são de alguma forma problemáticas mas não tão problemáticas quanto estas anteriores em relação ao número ao número ao número a concordância de número novamente verificamos a omissão da marca do plural mas esta omissão da marca do plural só não é reconhecida quando acontece no não é reconhecida como normal quando acontece no modificador portanto não é possível acontecer em estruturas como os carros amarelos mas em todos os outros casos ou seja basta que o determinante tenha a marca do plural para ser aceita a estrutura por exemplo o escarro amarelo já é aceito normalmente mas quando é só o modificador do núcleo aí já a gramaticalidade é reconhecida pelos nossos estudantes então reparemos que quando a omissão é no nome a variação ou o reconhecimento é muito pouco 69% apenas consegue reconhecer isto como a gramatical mas quando a omissão é no modificador ou a omissão no determinante portanto não é possível dizer o carros o carros então os alunos com isso conseguem perceber logo que esta frase é a gramatical mas quando a omissão é no núcleo e no modificador mas está presente no determinante ali já eles conseguem não conseguem reconhecer a gramaticalidade então é um dado interessante para percebermos de alguma forma a dinâmica da língua portuguesa na variedade da língua portuguesa e podemos então dizer que estas variações que fomos apresentando não são apenas resultantes da própria estrutura ou seja linguisticamente falando existem estruturas mais precoces outras mais tardias além destes fenômenos há outros fatores como o input não nativo portanto o conjunto de informações linguísticas que os alunos recebem também contribui para a solidificação desta variação e a concretização então da variedade de Angola enquanto um centro da língua portuguesa mas o pluricentrismo constitui então uma rotura para a inter comunicação dentro da Cplp eu acho que não pelo menos ainda não podemos assim dizer porque se é verdade que há uma força centrífuga que permite que haja estas diferenças esta riqueza esta variedade também ainda há uma força centrípeta que permita a comunicação entre os diversos falantes dos países da língua portuguesa eu não tenho dificuldades de perceber um falante do português de Portugal muito menos um falante do português do Brasil ou de Moçambique pelo menos no essencial do que se quer dizer e depois aparecem essas especificidades que vão dando elegância própria na sua maneira de comunicar então eu penso que estes elementos devem ser encarados como sendo um desafio da língua portuguesa porque o intercâmbio a mobilidade a integração são coisas de que muito se falam hoje e a professora Edleise vai mais adiante e diz que são mesmo desafios contemporâneos então esta é uma realidade que pode ser estudada mais estudadas e mais descrita mas o facto é que mesmo não havendo descrição Angola é um centro está aí é uma variedade que está constituída e como tal precisamos então olhar para ela como uma variedade da língua portuguesa mas como sendo uma outra parte da língua portuguesa outra especificidade outra riqueza da língua portuguesa e assim vamos então promovendo a nossa língua ao nível global esta é a minha breve apresentação então eu devolveria a palavra à professora Edleise obrigada Dino pela apresentação linda apresentação e eu passo imediatamente a palavra à professora Josefina Ferretti obrigada muito obrigada professora Edleise por me ter convidado para este evento que é sempre bom estar aqui e falar um pouco do ensino português em Moçambique bom eu vou falar do desafio de ensino português uma língua portuguesa aqui em Moçambique a minha apresentação terá a seguinte estrutura introdução a metodologia as leis dos programas de ensino manual do aluno desafios conclusão e bibliografia bom eu coloquei aqui esta torre de Babel para mostrar que Moçambique em Moçambique convivem várias línguas e línguas de diferentes lugares são línguas africanas asiáticas indo-arianas e europeias e estas línguas não são faladas em todo o território são faladas em pequenos espaços assim sendo com a colonização surgiu o português e esta língua portuguesa foi espalhada por todo o país apesar dela não ser falada por muitos moçambicanos ela é conhecida em todo o território moçambicano por isso tornou-se a língua oficial e de ensino no entanto é preciso pensarmos ou lembrarmos que a língua varia e muda estimulada pelas variáveis sociais e linguísticas visto ser um produto social ou um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social segundo CELC 2006 então tudo isto fez-me fez-me pensar será que sendo o português a língua oficial e sendo o português a língua de ensino em Moçambique será que o ensino do português tem em conta os fatores apresentados tendo em conta que a norma que deve ser ensinada é a norma europeia como é que estes fatores se refletem nos programas de ensino e nos manuais escolares assim sendo peguei nas leis do sistema nacional de educação os programas de ensino e os manuais do aluno isto para quê? para ver o que que a lei determina o que como é que os programas operacionalizam essas leis e como é que os manuais de ensino operacionalizam os programas posto isto comecei pela lei número 4 barra 83 esta lei é de 1983 que tinha como objetivo o ensino da língua portuguesa difundir desculpem difundir através do ensino a utilização da língua portuguesa contribuindo para a consolidação da unidade nacional mais tarde em em 2018 com as reformas curriculares surge uma outra lei do sistema nacional de educação e nesta lei é retomado o ensino da língua portuguesa só que já não é difundir e eles colocam desenvolver o conhecimento da língua portuguesa como língua oficial e meio de conhecimento científico e técnico bem como de comunicação entre moçambicanos com o mundo então os programas de ensino o que que dizem como é que põem como é que transformam isto em objetivos de ensino da língua o programa de ensino tem como objetivo geral um dos objetivos gerais promover a consciência do dinamismo da língua portuguesa tendo em conta a variação geográfica social e situacional e o outro reconhecer a variação da língua em função dos contextos geográfico social e situacional olhando para estes dois objetivos vemos que existe um reconhecimento da existência de diferentes variedades do português o reconhecimento do português como uma língua que tem mais do que um ponto de referência e consequentemente surgem várias normas linguísticas podendo estas ser coincidentes ou não podendo a sua variação ocorrer a nível interno ou externo assim ao estudar uma língua é importante que ela seja estudada dentro do seu contexto quando eu ensino uma língua a um estrangeiro é importante ter em conta o contexto onde este estrangeiro vai trabalhar ou onde este estrangeiro vai viver porque muitas vezes o que acontece vou falar um pouco do ensino português como língua estrangeira é usarem programas ou programas de Portugal ou do Brasil e quando chegam aqui a Moçambique estes têm dificuldades em conviver às vezes em perceber o que é que se está a dizer porque por exemplo nós aqui nas formas de tratamento temos tio mas eles aprendem o senhor a senhora então quando vão ao mercado vão fazer compras têm problemas outro aspecto que nós usamos aqui se usa muito é falar com as vendedeiras e é amiga 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 e eles ficam um bocado constrangidos quando isto acontece então da leitura feita aos programas verifiquei isso só que nestes programas estão na 11ª e 12ª classe é que voltam a buscar este assunto da mudança linguística evolução da língua portuguesa no tempo e no espaço e a variação da língua portuguesa no espaço Brasil Moçambique e isto quando vamos a ver o plano temático desta destes programas verificamos que a 11ª classe não apresenta nenhum objetivo nem nenhum conteúdo sobre a variação só a 12ª classe é que recupera este objetivo e transforma-os nos seguintes identificar as variações linguísticas no espaço distinguir o dialeto da variante padrão então olhando para estes dois objetivos podemos ver que aqui há uma redução dos momentos em que o aluno poderia refletir sobre este assunto em que ele poderia ir buscar aspectos de discutir mais e estar mais dentro das variantes do português e vimos também que ao porem só numa única unidade de ensino o que que acontece e surgindo como um complemento da unidade didática isto é como funcionamento da língua quando nosso entender deveria ser central de modo a colocar o aluno a refletir sobre a própria língua e assim ter a consciência da dinâmica da língua e da sua variação como preconiza o objetivo geral apresentado então o que que eu fiz fui buscar o manual fui ver os manuais dos alunos no entanto só o da décima segunda classe é que apresentava outra vez o objetivo que era identificar a variação linguística no espaço esta unidade de ensino como é que estava colocada aparece a unidade de ensino os objetivos dessa unidade e depois nesses objetivos encontramos identificar as variações linguísticas que era o que estava preconizado anteriormente distinguir o dialeto da língua padrão ao analisarmos o manual nessa unidade o que é que nós verificamos verificamos que aqui só aparece um exemplo e este exemplo está ligado ao artigo e este artigo este exemplo diz português moçambicano hoje a Maria não apareceu por aqui e no português brasileiro hoje a Maria não apareceu hoje Maria não apareceu por aqui o que é que isto nos leva a concluir leva-nos a concluir que a variedade moçambicana não é trazida para aqui e o que é que acontece tal como o Bernardino esteve a dizer em muitos casos as pessoas aqui não conseguem distinguir o plural não desculpa não o plural mas o feminino e o masculino principalmente quando as palavras terminam em A sendo masculino quando é o mapa são capazes de dizer a mapa então era preciso trazer esses exemplos para aqui para poder mostrar então ao considerar estes exemplos como português moçambicano isola a variedade moçambicana e reduz a língua portuguesa a uma língua eurocentra eurocêntrica e isto confirma que as relações entre as variedades nacionais do português têm sido da simetria e do isolamento pois baseia-se na competição entre as normas brasileira e portuguesa e podemos ver naquele exemplo que realmente só aparece a norma portuguesa e a norma brasileira e o isolamento das outras variantes variedades não dominantes ou periféricas nesse caso há um isolamento da variedade moçambicana e outros então para nós isto é um desafio porquê? porque nós pensamos assim será que estes exemplos são suficientes para mostrar a variação entre o português moçambicano e o português brasileiro? e em que medida estes exemplos correspondem à variedade moçambicana? o que é que nós verificamos? que estes exemplos não são suficientes para demonstrar a diferença entre as duas variedades além disso no português moçambicano as regras gramaticais muitas vezes são diferentes em Moçambique está em construção uma nova variedade do português porque no discurso dos falantes aplicam frequentemente regras gramaticais muito diferentes daquelas que são usadas no português europeu e isto pode ser visto na cátedra do português língua segunda então isto constitui um desafio tanto para os fazedores dos programas como os fazedores das leis e dos programas como para os fazedores dos manuais de ensino porque por exemplo podiam ter ido buscar exemplos da cátedra do português língua segunda que tem vários exemplos trabalhos feitos pelos nossos alunos nossos estudantes em que vão buscar coisas sobre o português não só a nível da sintaxe mas também a nível da semântica da pragmática e são trabalhos muito ricos que podiam ajudar na elaboração dos manuais pois porque existem vários trabalhos feitos pela cátedra de língua portuguesa e estrangeira da UEM e alguns trabalhos feitos por estudantes da UP Maputo em que é possível verificar que o português moçambicano apresenta uma variedade muito rica e com potencialidades para mostrar o dinamismo da língua portuguesa e promover a consciencialização do dinamismo da língua tendo em conta a variação geográfica social e situacional então o que nós achamos seria interessante irem buscar estes exemplos da paisagem linguística por exemplo usarem a paisagem linguística para discutir a variedade linguística aí trariam não só aspectos sobre a semântica mas também aspectos sobre a cultura havia de se discutir mais e os nossos alunos haviam de se sentir a participar das aulas e não haviam de dizer que a aula de língua portuguesa é muito aborrecida porque só estudamos gramática porque iríamos buscar aquilo que é a realidade do nosso aluno e estaríamos a fazer aquilo que Labov diz a língua deve ser estudada dentro do contexto em que ela é usada posto isto muito obrigada pela vossa atenção Sra Edlês passo a palavra Muito obrigada Josefina minha querida e eu passo imediatamente a palavra para nossa colega Micaela Ramon da Universidade do Minho Obrigada Edlês bom dia boa tarde boa noite a todos parabéns a UFBA pelos seus 75 anos longa vida para todos os seus professores investigadores estudantes e mais colaboradores é um gosto muito grande poder participar nesta mesa esta mesa sobre o pluricentrismo linguístico e a interculturalidade no ensino do português como língua estrangeira eu começaria a minha intervenção chamando a atenção para uma uma citação da autoria da coordenadora desta mesa a colega Edlês Mendes na qual se define o conceito de língua pluricêntrica ou de pluricentrismo na sua concisão esta citação é muito clara e muito informativa escreve a autora as línguas pluricêntricas são caracterizadas por apresentar mais de um centro de referência de onde emanam variadas normas linguísticas nem sempre coincidentes do ponto de vista dos seus usos e acrescenta as normas variam internamente porque apresentam diferenças dentro de uma mesma variedade de uso e também variam externamente como é o caso de normas que diferem entre regiões e países como disse esta citação na sua concisão é um espelho claro daquilo que caracteriza uma língua como português entendida como língua global pluricêntrica as apresentações que já antes foram feitas pelo Bernardino e pela Josefina mostraram a associação como a língua portuguesa é de facto uma língua com vários centros de referências com normas linguísticas diferentes com usos diferentes e os comentários que eles fizeram às situações dos respectivos países Angola e Moçambique mostram como esses usos diferentes são usos que variam não só internamente em função das situações de uso e das variantes diafásicas e diaestráticas a que a língua é sujeita mas variam também externamente por comparação com os outros contextos de uso da língua portuguesa no entanto na atualidade aquilo que nós assistimos é de facto a uma situação de não pluricentrismo pleno mas de predominância digamos ainda de uma certa situação de bicentrismo face à língua portuguesa isto porque como é sabido de momento apenas duas normas oficiais são reconhecidas a norma europeia e a norma brasileira o que acarreta questões como aquelas que a FINA acabou de colocar na sua apresentação ou seja a situação de em Moçambique se tomar de facto a norma do português europeu que é aquela que está em uso em Moçambique ainda como a norma padrão face à qual se verificam as diferenças ou se verificam as particularidades quando comparadas com a outra norma oficial não conhecida que é a norma do português do Brasil no entanto o português de cada um dos países africanos de língua oficial portuguesa e de timor tem particularidades próprias como os estudos que o Bernardino tem levado a cabo manifestam e os estudos que a cápedra do português língua segunda e língua estrangeira a que a FINA se referiu também tem mostrado dizia eu que o português em cada um destes espaços tem particularidades próprias que percomizam a desejável ou o desejável aparecimento de novas normas oficiais reconhecidas ou seja que estimulam um processo desejável de normatização dessas especificidades das características próprias que o português assume nos diversos contextos geográficos em que é falado no entanto do ponto de vista das ações de promoção e de divulgação da língua portuguesa continua a assistir-se a uma espécie de predominância bicêntrica isto porque essas ações as ações de promoção e de difusão da língua portuguesa têm até ao presente sido predominantemente levadas a cabo por duas instituições uma instituição portuguesa o Instituto Cabões e uma instituição brasileira a Rede de Cultura Brasil ainda que outras importantes ações sejam desenvolvidas no sentido de promover uma participação verdadeiramente abrangente e pluricêntrica dos restantes centros de utilização da língua portuguesa que se querem também centros decisores das políticas em relação a esta língua firme a título de exemplo mas também para dar destaque ao portal do professor de português língua estrangeira iniciativa extremamente meritória e útil na qual as variedades de todos os espaços da língua portuguesa podem ser encontradas e podem ser utilizadas sequências didáticas produzidas nesses mesmos contextos para o ensino e a difusão desta língua e refiro-me também ao papel do observatório do português como língua estrangeira que procura congregar também um conjunto de especialistas provenientes dos mais diversos espaços e que numa ação conjunta procuram também criar ações no sentido de visibilizar o pluricentrismo da língua portuguesa este pluricentrismo da língua portuguesa cria ou coloca desafios acrescidos ao nível da formação e da atuação dos professores de português como língua estrangeira e isto porquê? Porque de uma forma geral de um modo geral os instrumentos codificadores da língua e os materiais didáticos continuam a ser predominantemente produzidos a partir do eixo Portugal-Brasil e das respectivas normas ainda na apresentação anterior a FINA chamava a atenção para a necessidade de se ter em conta a produção de materiais próprios que possam espelhar realidades localizadas em termos de contextos geossociais e históricos de utilização da língua mas por outro lado este pluricentrismo da língua acarreta também um conjunto importante de oportunidades de facto quem quer que ensine o português como língua estrangeira sabe que ensina uma língua e quem quer que aprenda do outro lado a situação é idêntica portanto quem quer que se dedique ao português como língua estrangeira sabe que ensina ou que aprende uma língua que abre portas a realidades linguísticas culturais e literárias ricas e muito diversificadas e sabe que lida com uma língua comum a uma variedade de povos oriundos de países sem continuidade geográfica entre si e com grandes diferenças socioeconómicas e culturais mas que se entendem na mesma língua pese embora esta esta constatação dos desafios mas também das grandes oportunidades que a concepção do português como língua pluricêntrica trazem há um conjunto de preconceitos e de estereótipos contra os quais os professores de português em língua estrangeira têm muitas vezes de se enfrentar de facto não é incomum ouvirem-se afirmações do tipo o português europeu é mais puro porque corresponde à origem da língua ou então o português brasileiro é mais fácil porque tem um ritmo mais cantado ou o português europeu é mais culto porque remete para uma civilização mais antiga ou o português brasileiro é mais útil porque é falado por mais gente ou ainda não vale a pena conhecer outras variedades do português para além da europeia e da brasileira porque não estão normatizadas ou o professor em sentido inverso o professor de português tem de dominar a norma europeia e a norma europeia e a norma brasileira ou todas as restantes que se juntem ou ainda não sendo metido mais a extremo o português falado em Angola em Moçambique em Cabo Verde etc está cheio de erros bom asserções como estas são de facto preconceitos e estereótipos que no entanto circulam no discurso digamos assim no discurso pedagógico e de senso comum e no discurso associado muitas vezes ao português como língua estrangeira numa tentativa de desconstrução destes preconceitos e destes estereótipos eu gostaria de relembrar uma evidência que é que o português é uma língua viva mas uma língua viva que na sua origem corresponde a uma variedade corrompida do latim hoje uma língua morta variedade corrompida essa e atenção que coloco aqui corrompida entre aspas uma variedade corrompida essa em virtude dos diversos cruzamentos com línguas de outros povos os chamados povos bárbaros os árabes entre tantas outras influências de substrato que a língua portuguesa na sua origem sofreu e da qual se construiu e a partir da qual se construiu então esta ideia ou qualquer ideia de purismo associado à língua é uma ideia que constitui uma falácia desde a própria constituição ou origem do idioma por outro lado enquanto objeto histórico a língua portuguesa caracteriza-se na sua diacronia pela mutabilidade constante dependendo de vários fatores nomeadamente aqueles que decorrem da sua deslocação no tempo e que determina os fenómenos associados à variação diacrónica e a sua deslocação no espaço e que determina também os fenómenos associados à variação diatótica fruto destas deslocações no tempo e no espaço desenvolveram-se desenvolveram-se as variedades do português com especificidades próprias que acarretam ou que constituem os seus próprios padrões padrões estes que se afirmam a partir do dialeto de prestígio que serve de referência para as realizações orais ou escritas dos restantes falantes de uma dada comunidade como escreve a professora Marilena Mira Mateus nos países que têm o português como língua nacional ou oficial encontram-se diferenças também chamadas diatópicas que marcam e caracterizam o que se denomina habitualmente as variedades nacionais e é portanto a partir desta deslocação diatópica e diafásica e diacrónica e da afirmação destas novas variedades nacionais que se pode falar de facto no português como uma língua pluricêntrica ou seja nós que tanto gostamos de reconhecer o caráter pluricêntrico da língua portuguesa temos antes de mais nada de reconhecer que é a existência das variedades nacionais influenciadas pelos seus próprios centros políticos económicos educativos culturais e funcionando de forma mais ou menos independente que determina e que está na origem e que é o garante do pluricentrismo da língua portuguesa portanto a especificidade de cada variedade comporta como ficou visto pelas apresentações do Bernardino e da FINA uma diversidade de estruturas fonéticas novosintáticas lexicais e semântico pragmáticas que é impossível não reconhecer de facto elas existem aliás esta mesa é uma mesa interessante porque do ponto de vista prático e do ponto de vista da oralidade permite a quem esteja a ouvir-nos constatar efetivamente essas diferenças que são marcadas pese embora não constituírem qualquer obstáculo à comunicação e à compreensão transpondo isto para o plano da formação e da formação dos professores de português como língua estrangeira podemos dizer que num plano ideal seria excelente que cada professor de português língua estrangeira tivesse um domínio das diversas variedades e pudesse ativar os seus conhecimentos sobre elas de acordo com a necessidade ou com as situações no entanto a experiência diz-nos que a realidade é bem diferente não só de facto nenhum ou melhor imagino que muito residualmente haverá professores de português como língua estrangeira que dominem de facto as diversas variedades do português como também os contextos entre os professores atuam são geralmente contextos suficientemente heterogêneos para ser difícil de facto escolher ou ativar qual a variedade a utilizar em conformidade com a situação visto que essas situações são de facto marcadas pela heterogeneidade o que sim é muito importante do meu ponto de vista neste âmbito da formação de professores como professores de português língua estrangeira é ter a consciência de que a diversidade linguística enquanto tal não constitui nem ganho nem perda de qualidade da língua antes da conta da flutuação e da adequação aos processos e aos contextos comunicativos ou seja as variedades do português são fenómenos a descrever e não a valorar ou a desvalorizar num plano axiológico e as hierarquizações entre as variedades são portanto exercícios estéreis e que manifestam motivações extra linguísticas como tal em minha convicção citando também uma colega a professora Isabel Margarida Duarte que o professor de português de língua estrangeira deve estar consciente disto ou seja deve estar consciente de que a nível individual ou seja de cada docente de português como língua não materna ou língua estrangeira no caso uma política multilateral da língua relaciona-se com uma correta concepção de língua tendo em conta tópicos como variação e mudança bem como com uma atitude intercultural de abertura ao outro nenhum professor de português pode pensar que lhe basta conhecer a sua variedade as culturas e a literatura que a ela correspondem tem de ter da sua língua uma visão muito mais complexa e plástica enriquecida por conhecimentos que lhe venham da formação ou inicial ou continuada e que encara verdadeiramente a língua como uma língua pluricêntrica pertença de todos quantos a usam e quanto contribuem para que ela seja um idioma vivo gostaria de terminar esta minha intervenção colocando na tela um poema um poema de Gilberto Mendonça Teles do qual gosto muito e que tem por título esta língua é um elástico julgo que este poema contém um conjunto de metáforas que mostram bem como o português é uma língua cuja plasticidade o leva a tornar-se língua de múltiplos povos com situações e com contextos muito diversos mas ainda assim tal como os elásticos a língua pode assumir formas diversas pode esticar-se para comunicar e para expressar aquilo que os seus falantes entendem para que ela deve servir sem deixar no entanto na sua diversidade manter a unidade de idioma global e pluricêntrico e com este texto termino agradecendo mais uma vez a atenção de todos passo a palavra a Evelace muito obrigada minha amiga Micaela linda apresentação então eu começo a falar eu vou correr um pouco porque na verdade essas nossas apresentações elas são muito mais complexas né colegas nós já tivemos oportunidade de estar juntos em outros momentos e vamos tentar correr então inicialmente eu começo com a provocação trazendo a fala do meu do meu colega Agostinho Agostinho Neto da de Luanda Angola quando num evento em que estávamos juntos ele diz nós não queremos ensinar e aprender português tomando chá da tarde com pastéis de nata ou comendo uma feijoada com caipirinha eu acho que isso mostra bem o espírito da nossa mesa e da nossa fala né então a Micaela já tratou um pouco sobre isso eu não vou me deter muito nessa questão mas é importante que pensemos sobre essa relação multicentrismo pluricentrismo que por um lado trata do reconhecimento de que algumas línguas tem vários centros de referências várias normas no entanto essas normas elas não são avaliadas da mesma forma elas não tem o mesmo status como vocês viram né e por outro o entendimento né dentro do qual nós temos trabalhado nós quatro muitos outros colegas é que trabalham discutindo a língua portuguesa pesquisando sobre a língua portuguesa e outras línguas pluricêntricas o entendimento de que as normas de uma língua pluricêntrica podem integrar de forma ativa e compartilhada o sistema de gerenciamento dessa língua em diferentes dimensões né o português é uma língua pluricêntrica hoje se tem falado muito dessa questão mas o que nós temos visto nos últimos anos é um grande desenvolvimento de pesquisas que se ocupam de comparar fazer comparações entre os sistemas da língua comparando português do Brasil português de Portugal português de Angola português do Brasil português de Moçambique português de Portugal mas muito poucos trabalhos eu acho que nos últimos cinco anos meus colegas podem até me ajudar a reafirmar isso é que estão surgindo outros trabalhos outras reflexões que tratam na verdade sobre questões políticas educacionais as implicações da compreensão do português como a língua pluricêntrica para o nosso trabalho como formadores e formadoras de professores para educação nos países de língua portuguesa tanto em língua materna quanto em língua estrangeira entre outros contextos desatando alguns nós porque há uma certa incompreensão e às vezes algumas fake news em relação ao pluricentrismo linguístico eu queria primeiro dizer que o pluricentrismo linguístico não é variação linguística ou seja o fenômeno da variação linguística é inerente a qualquer língua e para se reconhecer o pluricentrismo é necessário identificar processos históricos de normatização diferenciada portanto o conceito de pluricentrismo nem sempre é aceito adotado amplamente e às vezes uma vez ou outra ele aparece de modo equivocado mas esse conceito é importante o conceito de norma objetiva é importante para que a gente possa compreender como uma língua pluricentrica se manifesta concretamente nas sociedades que utilizam português como sua língua de comunicação como sua língua de interação o segundo nó ensinar português língua pluricentrica não significa ter que dominar diferentes normas linguísticas ou ensinar uma norma com a qual o professor não se identifica né então a Nicaela acabou de falar sobre isso claro se nós pudéssemos conhecer todas as normas objetivas do português né e as suas consequentes codificações seria muito bom né mas não é isso que acontece isso é o tópico que a gente mal conhece é inteiramente a nossa própria norma né então a nossa própria norma de uso é então a ideia não é não é forçar professores como eu já ouvi professores ah eu só ensino é imponho uma determinada norma ou portuguesa ou brasileira porque eu não conheço as outras como eu não conheço eu imponho essa né então não é essa questão porque todos nós vamos ensinar e aprender a partir do nosso lugar no mundo isso é importante que se compreenda depois ensinar português língua pluricíntrica não significa fazer um corte e cola de normas ou de exemplos de língua autêntica de diferentes variedades linguísticas como eu já vi em certos materiais etc colagem de exemplos aqui assim lá e acolá colagem de textos variados informações estereotipadas sobre os países e suas normas né e aquelas comparações aqui assim como eu já falei lá é assado né então a gente precisa sair dessa visão estereotipada também do que do que seria tratar o português como uma língua pluricíntrica informar professores para ensinar português como uma língua pluricíntrica não significa instrumentalizá-los com o conhecimento de normas em contraste né então tanto para do ponto de vista da abordagem sala de aula quanto para própria formação de professores o que a gente precisa é de fato como a Micaela já disse a partir da citação de Duarte meus colegas reafirmaram e o próprio Micaela nas suas apresentações e textos dizem o que nós precisamos é construir uma visão de língua diferente né aberta que não seja discriminadora né antirracista anticolonial enfim né pensar a língua como um fenômeno histórico que se renova na vida através de seus falantes portanto os falantes modificam essa realidade é ação situada portanto social e culturalmente é atividade né que construímos a partir do momento que interagimos com outros é prática social política ideológica é identidade linguística cultural é cultura portanto podemos falar em línguas culturas em português e não está circunscrita a uma nação ou um espaço geográfico específicos então é essa limitação que faz com que a compreensão sobre o pluricentrismo do português e de outras línguas como espanhol como francês trazem de consequências negativas para a prática formativa e para o ensino das línguas de um modo geral o slide saiu um pouquinho da configuração aqui na apresentação mas aí é www.ppple.org para quem não conhece e eu trago o portal como um exemplo de pluricentrismo em acontecimento né essa é a capa do portal acho que a maior parte das pessoas que está assistindo já conhece o portal que é uma plataforma que oferece recursos didáticos gratuitos para professores de português como língua estrangeira língua não materna a partir de uma perspectiva pluricíntrica e eu dou a grata a grata notícia a vocês que por esses dias o portal alcançou mais de um milhão de acessos como vocês podem ver né nós temos agora 1.278 horas de aula disponíveis em torno de até ontem 14.682 professores utilizadores registrados no portal o acesso a partir de mais de 187 países e mais de um milhão de visitantes então isso nos deu muita alegria nesses dias nesses últimos dias como vocês veem aqui há unidades no portal já de Angola organizada por professores de Angola Brasil Cabo Verde Moçambique Portugal Timor-Leste e daqui a mais ou menos os 30 dias entrarão as unidades da Guiné-Bissau que foram elaboradas agora foram produzidas por professores guineenses agora no mês de novembro também uma boa notícia e proximamente Guiné-Equatorial e Santo Meio-Príncipe o primeiro movimento em relação a essas línguas culturas que eu quero chamar atenção é em relação às discussões ricas que aconteceram quando professores moçambicanos cabo-verdianos e timorenses trabalhavam as discussões sobre os aspectos gramaticais ou léxicos gramaticais ou de funcionamento dessas normas em ebulição em movimento e as decisões entre eles foi uma das experiências mais ricas que eu tive a interferência das línguas das línguas locais no português como é que isso acontece isso deve ser deve se evitar ou não não é à toa que tem uma uma unidade no portal chamada moçambicanismos professora Fina Ferretti que mostra muito bem isso os professores timorenses dizendo mas peraí nós podemos usar os textos do jornal daqui podemos usar a nossa literatura para fazer unidades didáticas então todos esses são movimentos que mostram esse processo de reconhecimento de identificação e desenvolvimento dessas normas essas outras normas para além de Portugal e Brasil por exemplo no portal também nós temos unidades produzidas para grupos específicos como língua de herança falantes de chinês falantes de espanhol e língua de acolhimento a partir dessas experiências foram construídas muitas unidades didáticas em parceria professores de Moçambique trabalhando com timorenses trabalhando com brasileiros e brasileiras professores de Cabo Verde trabalhando professores de Portugal então essas unidades específicas foram feitas a muitas mãos a partir da participação de professores dos diferentes países da CPLP quem quiser dá uma olhadinha lá no portal que nós não temos tempo de mostrar aqui são apenas o espelho de algumas dessas unidades também nós temos no portal roteiros didáticos disponíveis por países por temas para grupos específicos por expectativas de aprendizagem os roteiros são percursos didáticos para que o professor chegue e já encontre por exemplo cursos montados a partir de diferentes perspectivas e eu quero dar exemplo mais uma vez dessas línguas culturas em movimento mostrando alguns roteiros didáticos esse roteiro chamado ai 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 ue muamba banana ai que traz que fala sobre a música sobre a comida sobre diferentes aspectos relacionados aos sons atravessando o Brasil atravessando por falantes específicas para falantes espanhol Moçambique Cabo Verde Portugal então isso mostra que nós estamos trabalhando para construir na prática essas visões de pluricentrismo que sejam menos excludentes também outro movimento os roteiros didáticos mais um roteiro que negócio é esse quer dizer um roteiro que trata de negócio passando o Brasil Angola Cabo Verde e para falantes contextos específicos como falantes de espanhol falantes de chinês e português como língua de acolhimento como eu já digo estou apenas passando esses exemplos e mostrando e mostrando o próximo movimento que eu quero mostrar é o curso que nós estamos construindo agora chamado português pluricentrico que é um curso de formação de professores de português como língua pluricentrica que será lançado mais tardar em janeiro fevereiro é um curso totalmente a distância gratuito que será oferecido para professores de português em todo o mundo os professores Dino Josefina Ferretti Bernardino Calosso Josefina Ferretti Micaela Ramon fazem parte do grupo de professores que organizam esse curso que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas nessa perspectiva da formação de professores na reflexão sobre o pluricentrismo do português então como já falei somos professores de diferentes países da CPLP aqui estão alguns dos temas que serão abordados no curso na verdade são 18 temas que serão abordados em cada um dos mini cursos que integram o curso de formação em sua integralidade e esses temas na verdade tentam cobrir de um modo de um modo bastante objetivo porque um curso de 48 horas com temas muito complexos mas nós introduzimos esse tema os temas os determinados temas nós abordamos esses aspectos numa perspectiva crítica intercultural nós reforçamos a importância de que professores e professoras de português no mundo passem a pensar um pouco diferente na língua que ensinam na língua que aprendem a partir da compreensão de que se nós não olharmos para a língua com outros olhos com olhos mais informados do ponto de vista de quem são as pessoas que usam português como essas pessoas se identificam com essa língua como essa língua essa língua evolui na 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 ebulição dos seus falantes se a gente não pensar a língua como cultura como ideologia como política a gente vai continuar criando hierarquizações como nossos colegas falaram a exclusão de dados das normas objetivas dos países como a como a Fina falou a desconsideração dos aspectos que caracterizam as diferentes normas do português como o professor Bernardino já chamou a atenção então para ir concluindo eu trouxe alguns desafios que nós não temos muito tempo e um desafio para uma agenda político-linguística o primeiro deles seria a preparação do professor para agir na diversidade tornando tornando-a capaz de compreender os fenômenos mais amplos da globalização da mundialização como eu prefiro dizer tomando um termo de Renato Ortiz nosso nosso colega brasileiro como inevitáveis e profundamente determinantes dos comportamentos sociais trazer como discussão central o modo como se pensa a língua ou seja como ela é compreendida pelos sujeitos participantes do processo do ensino-aprendizagem ressaltando seu caráter de entidade viva ao mesmo tempo reflexo da cultura e também meio de construção e de afirmação da cultura marcando e sendo marcado por ela línguas, culturas em português o debate também de ideias que favoreçam a compreensão de que a língua que ensinamos não deve ser fator de discriminação e exclusão de outros povos e línguas mas de sua preservação e de sua proteção e enfim a valorização e promoção do português como língua de mediação intercultural dentro e fora do espaço do espaço lusófono considerando as variedades da língua portuguesa o multilinguismo que caracteriza as sociedades contemporâneas e as sociedades que entregam os países de língua portuguesa e também com outros espaços linguísticos como a hispanofonia francofonia anglofonia enfim e finalmente descolonizar a língua ou decolonizar a língua para reinventá-la promovendo uma educação linguística aberta inclusiva e culturalmente sensível buscando de fato uma didática plurilingua intercultural vigiar mais do que tudo e combater as armadilhas do etnocentrismo do racismo de todas as formas de epistemicídio sem isso a gente vai continuar achando que no mundo da língua portuguesa só existe Portugal e Brasil algumas referências muito obrigada então eu quero chamar agora meus colegas para a sala minhas colegas eu corri para que a gente tivesse tempo de discussão porque vocês já sabem que eu falo demais né então colegas nós temos algumas algumas perguntas eu vi que eu vi que fizeram uma pergunta que eu acho que é para Josefina e Bernardino talvez comentarem a Marília Pereira pergunta como é que a literatura moçambicana e angolana como é que essa literatura está presente no ensino de língua portuguesa em seus países como é que essa literatura está presente e depois ela complementou será que esses escritores como Minha Couto Agualusa Pepetela eles são representantes de fato de uma literatura 100% de uma língua cultura angolana moçambicana então eu jogo para vocês essa questão para que vocês possam comentar professora Josefina pode começar vamos trocar a ordem posso para variar ok ok bom nós no 11º e 12º ano temos muitos aspectos da literatura moçambicana no ensino e um dos objetivos também é valorizar a literatura moçambicana primeiro vem literatura moçambicana depois africana palopes e a nível da cplp então mas o que que acontece os nossos professores não têm o hábito de ler e como os nossos professores não têm o hábito de ler também não mandam os nossos alunos fazerem as leituras como deve ser acontece muitas vezes é pegarem num texto mais para explorar não aspectos da moçambicanidade da africanidade é para explorar aspectos da estrutura do próprio texto e muitas vezes não não analisam não conversam sobre os aspectos linguísticos que estão lá isto porquê porque o professor também não domina muito bem a língua portuguesa e dificilmente ele consegue explicar o aluno consegue fazer uma análise mais profunda desses textos literários eles estão previstos nos programas mas usa-se muito pouco por exemplo por exemplo houve um exame que o texto era de Miyakoto e as perguntas que estavam lá não eram perguntas assim que explorasse aspectos da cultura que explorasse aquele aquela língua que o próprio Miyakoto usa eram perguntas muito superficiais quem são as personagens o que a personagem fez eram perguntas assim e não de profundas análise profunda para um aluno da 12ª classe perguntas sobre categorias narrativas e não sobre a literatura pois é isso mesmo é isso mesmo obrigada Micaela então isso dificulta não sei Dino sim parece-me haver duas perguntas a primeira tem que ver com o lugar da literatura a primeira não vi estão integradas estão integradas acabou por responder na mesma sim inicialmente em Angola pode-se dizer que sim os currículos são pensados para integrarem a literatura portanto tanto que por exemplo quase nenhum professor ensina língua sem ensinar literatura portanto a a sequência didática prototípica passa inicialmente passa por um momento inicial de leitura dos extratos pelo menos dos extratos que o manual escolar apresenta só que raramente se sai desses se sai desses extratos presentes no manual para o próprio para a própria obra literária então aí sim temos um problema porque temos uma leitura obrigatória e uma leitura complementar que nunca é encontrada ou simplesmente nunca se vai procurar ficamos com os extratos do manual escolar e por aí adiante e os autores que a a nossa amiga cita se são ou não representativos do ponto de vista linguístico eu penso que há sim um esforço da parte destes escritores de tentarem refletir o máximo que poderem ou que podem a nossa realidade angolana mas sim há muitos autores que não conseguem fazer em profundidade citou Petela por exemplo por acaso é um autor incontornável da literatura angolana mas eu citaria por exemplo o Anjak que teve ao contrário dos outros quase todos o seu percurso fora de Angola e os seus livros têm sido apontados como os que muito pouco refletem a realidade angolana e quando o fazem é de uma forma muito subjetiva e sim temos ainda este problema mas na grande maioria dos autores temos sim esta representatividade agora há sim problema também com o que nos deparamos que não temos autores recentes nas recomendações de leitura no ensino estamos ainda presos nos clássicos chamemos-los assim e pronto precisamos despir-se um pouco desta visão literária para incorporarmos novas realidades e novas maneiras de refletir a sociedade porque língua é reflexo da sociedade e devemos acompanhar os novisários que acompanham a sociedade bom uma das questões que a Marília coloca é se estes autores são mesmo representativos representativos da cultura Miyakoto escreve aspectos sobre a cultura moçambicana e é interessante ler Miyakoto porque ao lermos Miyakoto vivenciamos aquilo que acontece no país todo não só em Maputo mas representa Moçambique todo tanto na forma de falar nos aspectos culturais tudo aparece ali além de Miyakoto nós temos a Paulina Xiziana que também escreve muito sobre a cultura moçambicana e escreve muita coisa boa sobre a mulher e sobre aquilo que realmente acontece ela escreve os romances mas aqueles romances muitas vezes quando nós lemos parecem parece mesmo realidade não parece uma história temos um gulano bacacossa que também escreve muitos contos romances sobre Moçambique e só que um gulano escreve muito sobre a tradição ele vai muito para os aspectos tradicionais ele escreve muito sobre a época quando os colonos chegaram para colonizar Moçambique como é que era a sociedade moçambicana naquela época também é muito interessante existem muitos mais que neste momento não ocorrem mas que quando nós lemos nós verificamos que realmente tem a ver com a cultura moçambicana e aprendemos muito com estes autores muito bem muito bem tem uma questão que a Cintia traz que eu acho que a gente pode comentar sobre o curso como é que vai acontecer a divulgação e depois eu vou trazer uma outra questão para a gente debater na mesa que as pessoas no chat também trataram o curso Cintia para quem está nos assistindo também nós lançaríamos sempre um edital porque ele não vai ter apenas uma uma edição então para a primeira edição dele o edital provavelmente vai sair em janeiro para que o curso aconteça entre fevereiro e março e esse edital vai ser amplamente divulgado pelo site do Instituto Internacional da Língua Portuguesa pelo site do próprio Observatório de Português em Estrangeira Segunda Língua e vamos dar ampla ampla divulgação pode deixar que tenho certeza que vocês vão ver em todos os lugares nesse primeiro momento nós estamos nós estamos já pensando na quantidade de professores para a primeira turma mas terão também outras oportunidades porque o curso vai acontecer mais de uma vez vamos dizer assim então será muito bom ter vocês no curso participando desse curso e uma questão que a Cintia traz e que foi corroborada por várias pessoas no site é o seguinte é que seria muito bom que nos cursos de formação de professores essas questões fossem tratadas talvez assim talvez não acontecessem tantos tantos absurdos não só do ponto de vista da construção dos currículos mas da produção da orientação para a produção de materiais didáticos nas decisões sobre políticas as políticas linguísticas tanto institucionais dentro de nossas instituições quanto dos nossos próprios governos em relação a que condução que condução dar a essa questão da diversidade dos países de língua portuguesa a compreensão do pluricentrismo não como algo que está no discurso porque nossos nossos colegas aqui meus três colegas sabem que os discursos são muito bonitos sobre o pluricentrismo né inclusive os discursos oficiais mas na hora disso se concretizar disso acontecer na prática o que nós vemos são cada vez mais as relações bicêntricas e Portugal e Brasil sempre lutando para ver como é que quem domina tal fatia tal contexto tal perspectiva enfim e eu acho que muitos de nós pesquisadores pesquisadores professores professoras e muitos governos já se sensibilizaram para isso nós temos feito um trabalho importante de divulgação de difusão de reflexão que que tem sido muito forte para tentar sensibilizar as pessoas e mais do que tudo né criar uma outra consciência né decolonizar a língua portuguesa de fato né fazer com que nós possamos ver a língua de uma outra forma que todos nós que somos falantes de português somos donos dessa língua né tanto é que eu sempre gosto de falar quem é o dono do português tem até um um podcast na no programa da que eu tenho quinzenal na rádio RTP de Portugal que eu falo exatamente disso quem é o dono da língua né RTP quem é o dono da língua quem são os donos da língua somos nós todos nós mas isso precisa estar num processo inicial de formação de professores em nossas instituições né e também nos cursos de formação continuada não tenho dúvida então esse curso que nós estamos elaborando tem essa ideia no seu no seu espírito entendeu de de especialmente para os professores em processo de em trabalho já os professores que já atuam na área mas mas também para quem está em processo de formação com certeza vocês querem comentar colegas essa questão temos ainda dez minutinhos se calhar aproveitava para para comentar de facto não há dúvida que nós os quatro que aqui estamos na mesa partilhamos obviamente desta posição que a Ed Leis acabou agora de apresentar e isto é claro que todos nós fazemos isso enquanto professores de de futuros professores de português como língua estrangeira ou como língua ou como língua não materna não é de facto aqui do ponto de vista da minha experiência a nível do mestrado em que dou aulas e que dirijo o mestrado português língua não materna no qual o Bernardino participou em edição anterior e portanto pode também transmitir esse testemunho de facto a perspectiva é uma perspectiva que procura transmitir essa consciência ou melhor não transmitir no sentido de dar alguma coisa aos estudantes mas de problematizar a concepção de língua a partir desse pressuposto ou seja levar de facto os estudantes a problematizar o conceito de língua que têm e a forma como esse conceito pode abarcar as realidades diversas e distintas daquilo que é o português nomeadamente uma das das batalhas digamos assim sem qualquer carácter bélico nesta palavra não é? mas uma das preocupações que temos é de facto a preocupação de retirar carga negativa ao conceito de lusofonia muitas vezes nós sabemos que o conceito de lusofonia é um conceito que está aivado de carga negativa há fortes posições lusófobas também há fortes posições lusófilas claro e portanto aquilo que procuramos é de facto retirar a carga negativa do conceito de lusofonia precisamente apresentando-a como uma realidade que abarca todos os falantes de língua portuguesa e quando falamos em todos os falantes de língua portuguesa vamos ainda além dos dois círculos concêntricos dos que têm o português como língua materna dos que têm o português como língua segunda língua oficial mas englobamos neste conceito de lusofonia também todos aqueles que têm o português como língua estrangeira mas que não deixam de ser lusófonos porque também se falam e também escrevem a língua e portanto é para dizer que de facto não podia estar mais de acordo com a necessidade de sensibilizar as futuras gerações de professores de português como língua materna ou como língua estrangeira mas neste caso estamos a trabalhar com os professores de língua estrangeira para essa necessidade de reequacionar preconceitos reequacionar estereótipos e reequacionar formas não correspondentes à realidade de ver a língua obrigada obrigada Micaela Fina Gino querem comentar bom eu concordo com tudo que foi dito por exemplo no ano passado eu estive com um grupo de estagiários e na preparação das aulas o que é que nós o grupo de professores de estágio decidiu fazer foi pedir aos próprios estudantes que produzissem os materiais não fossem só buscar o que existe no manual e o que é que aconteceu eles em vez de irem buscar materiais autênticos que têm a ver com a nossa realidade foram buscar materiais foram à internet foram buscar materiais que tinham a ver com o Brasil com o Portugal e nós perguntamos mas aqui em Moçambique nós não temos isso ah temos só que não por exemplo isto não o português que está lá não é igual eu disse é uma forma de refletirmos sobre a língua tentar ver o que é que acontece com o português moçambicano o português europeu para valorizarmos aquilo que é nosso porque o que é que acontece os nossos alunos muitas vezes acham que o que é de fora é o que é bom e o nosso aqui não é eu vejo eu dou aulas com com um professor português a Micaela e a Idley se conhecem o Marques então nós pertencemos ao mesmo grupo e o que é que os nossos alunos fazem quando o Marques dá aula eles depois tentam imitar tudo aquilo que o Marques diz tal e qual e eu pergunto mas vocês entenderam o que o professor disse o que é que significa esta expressão idiomática eles ficam assim a olhar para mim ai vou ter que traduzir para vocês então eu muitas vezes digo Marques eu sou a tua tradutora cada vez que ele dá uma aula e usa uma expressão idiomática os alunos querem usar e usam num contexto que não é adequado então eu vou e eu digo olha agora eu vou traduzir e vou explicando e eu digo vocês também têm estas expressões aqui vamos lá buscar e vamos buscar e vemos só que não são em português são nas línguas locais e que se adotam ao que é dito em português então acho que é preciso incentivar os nossos estudantes a valorizarem aquilo que é nosso e a levarem para a sala de aula eu acho que isso o portal o portal tem feito um serviço muito importante né Fina sim 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 porque o portal colocou professores pensando sobre essas questões agora mesmo por exemplo em Nagneb Sal muitos professores disseram assim professora a gente nunca imaginou em poder produzir nossas próprias unidades didáticas com textos produzidos na Guiné-Bissau eles foram buscar muitas informações assim aconteceu muito em Timor-Leste foi muito emocionante essa essa descoberta né em Angola Moçambique e Cabo Verde já havia uma maior segurança dos professores sim nós já temos feito incursões nós já estamos elaborando nossos materiais em Timor-Leste na Guiné-Bissau não né então eu acho que esses movimentos são muito importantes para que a gente vá criando uma mudança de consciência eu estive no evento em Angola rapidamente no evento em Angola onde havia mais de 700 professores de português da escola básica e eles falavam professora a gente não quer mais isso a gente quer ensinar um português nosso diga Micaela a gente já então talvez só dizer porque é muito importante essa questão da autoimagem não é da autoimagem que as pessoas têm da autoimagem que os falantes têm do seu próprio domínio da língua não é porque muitas vezes o que acontece é que a autoimagem é uma autoimagem negativa marcada no fundo por uma por um estereótipo e por uma desconsideração pela diversidade não é é isso e isso que é um exemplo que a Fina acabou agora de referir verifica-se em vários outros contextos por exemplo de pessoas que dizem em português eu não sei falar português ou que o meu português é não eu não sei falar português e portanto dizem isso em português mas não se ficam por essa frase são capazes completamente de manter uma conversa em que dizem aquilo que querem dizer e em que entendem o que os outros falantes do português também querem dizer no entanto a sua autoimagem leva-os a pensar que aquilo que falam não é correspondente a saber falar português portanto essa também é uma uma questão sobre a qual é preciso trabalhar no sentido de desfazer esses mitos e de e de dar enfim o reconhecimento e a autoconfiança suficiente para que as pessoas entendam que não há o português que há muitos muitos portugueses portugueses não no sentido dos habitantes de Portugal não é? É muitos portugueses ou não Dino um minuto Dino sim 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 professora eu ia eu ia eu ia complementar esta visão ali da autoimagem da que a professora Micaela fez referência que é uma coisa que nós estamos a tentar buscar muito na preparação do módulo do curso mesmo que nós vamos apresentar porque estando a falar de questões como norma variação e por aí adiante queremos verificar as visões opostas que os angolanos por exemplo têm em relação ao português que falam então estamos a trazer artigos como não existe um português angolano é um jurista que foi escrever sobre isso e foi lá fazer uma análise que ele chama de profunda sobre o que ele considera ser a justificação do porque não existe um português angolano e nós então queremos trazer artigos como estes artigos semelhantes a em Portugal em Portugal levantou-se recentemente uma polêmica segundo a qual alguns encarregados de educação acham que o português falado pelos seus filhos não é o mais adequado porque está a ser poluído pelos brasileiros então no Brasil também semelhantemente o professor Gilvando apresentou-nos um conjunto de situações muito caricatas então nós estamos a compilar estas visões difusas para levar os participantes a reflexão e queremos obviamente que venha a ser alguma coisa realmente interessante é sobre isso então que queria referir sobre a muito bom Dino colegas eu agradeço muitíssimo mais uma vez estar com vocês minha querida Micaela meu querido Bernardinho minha querida Josefina vocês são realmente companheiros que ajudam a gente a a criar essa nova onda né essa a necessidade da gente repensar que língua é essa que a gente ensina que língua é essa que a gente forma professores e professoras e eu agradeço muito muito por isso espero que estejamos muitas outras vezes juntos e juntas em outras oportunidades e que venha o curso né e que muitos de vocês e muitas de vocês aqui possam participar agradeço muitíssimo a vocês que ficaram nos dando todo o apoio aqui na mesa muito obrigada vocês são show obrigadíssima mesmo e eu acho que a gente já concluiu obrigada a presença quem está nos assistindo depois que não pode assistir por favor compartilhe um vídeo a gravação para que outras pessoas possam assistir depois muito obrigada a vocês pela presença e até a próxima beijo colegas até breve e continuação de bom congresso obrigada gente muito obrigada tchau